Agora uma parada em nosso programa que nós iremos falar de presentes para o final do ano. Presente para o seu amigo secreto e também presentes para o Natal. Para você presentear a sua mãe, o seu pai, os seus filhos, adolescentes. Enfim, presente para toda a família com os menores preços, com muita variedade, marcas famosas, você encontra aqui na Placa de Salvados. Com preços que você nunca viu antes. Veja só estas ofertas. Mochila bichinhos de pelúcia, apenas R$ 14,90. E olha só, esta aqui não tem para ninguém, hein? Carrinhos de coleção, só R$ 18,00. Esta é inacreditável. Tênis masculino e feminino, várias cores e vários tamanhos, por apenas R$ 69,90. E está aqui uma ótima opção para presentear. Obrelone, 2,5 metros a partir de R$ 250,00. Ideal para a praia, para a piscina, para o campo e até mesmo para você que tem um pés que pague. O valor estipulado para o seu amigo secreto foi até R$ 50,00. Está aqui uma grande opção. Chalera elétrica, 1,8 litro. Ela ferve e mantém a água aquecida por apenas R$ 40,00. E este jogo de jardim completo, mesa, 4 cadeiras e o sombreiro de R$ 890,00 por apenas R$ 790,00. E tem mais ainda, você pode pagar com o seu cartão de crédito em até 6 vezes, sem juros. É isto mesmo, só aqui na Placa Salvados. Então não perca tempo, venha economizar comprando bem aqui. O telefone é 3248-3102. Ferramentas manuais elétricas, eletrodomésticos e eletrônicos e estofados de qualidade a preço de fábrica. Não temos ofertas. São nossos preços que são baratos mesmo.